Vai caralho, eita porra, mano, salve rapaziada, caralho, sejam muito bem vindos ao meu canal, falou, já vai se inscrevendo, deixando o like, compartilhando com seus amigos, ui, porra, até cansei, mano, duas semanas também né rapaziada, sem gravar vídeo pra vocês, mano, me desculpa mesmo, de coração mesmo, de verdade, que meu cabo de rede tinha zoado e eu falei isso no outro vídeo, então mano, vai ser uma caralhada de vídeo todos os dias agora, mano, pelo menos umas duas semanas, vai ter vídeo todos os dias, tá ligado, pra compensar esse tempo aí que eu fiquei, tá ligado, sem lançar vídeo pra vocês, perdão mano, tem a iluminação ótima aqui, tá ligado, eu espero que vocês tenham curtido, estejam curtindo, tá ligado, esse novo formato assim da câmera mais próxima, tá ligado, e essa luz aqui eu vou deixar um pouquinho mais pra lá, porque é a luz do meu PC, tá ligado, que o PC agora tá aqui, e o som do PC é um pouquinho mais alto também, é um pouquinho mais nítido, mais nítido e dá pra deixar vídeo bacana, falou, sem enrolação, porra, sem enrolação, vamos lá, rapaziada, a gente tá reagindo o mini EP do Teto, tá ligado, que a 30 pra 1 lançou, então mano, a segunda música vai ser de azul, Teto de azul é a reação de hoje, 1, 2, 3, foi. Ah, não curte isso aí não, mano, vai só fora da paladar porra, vai tomar a paladar porra. Inversitando o cara aí. O que é 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 O que é isso? Na cama, ando sem tempo pra cama Doigo no pescoço Sem esse coche, não sei o que passa na minha cabeça Fora em um posto, pra abastecer minhas ideias Por favor, clareza Não aguante na minha drag Quero voar com esse jack Me sentir mais vivo e me sentir mais sexy Matando essa vibe, derrubando um jack Obrigado, Deus, quero o meu irmão Obrigado pelo sketch, coração Essa música não só é uma canção Levo pra minha mente como a oração Dia azul Porra, mano Porra, mano Sabe que tinha acabado, já? Ele vai lançar mais uma cipada, né, mano? Um pedacinho, pelo menos Ah, fazendo igual aqui, tio Nossa, foda demais, mano Papo correto Caralho, muito foda, mano Caralho, oxe aqui, ó Já tem um vídeo brabão aqui também, já? Eita porra Rapaziada É o seguinte, mano Cê é louco, achei muito foda, mano Aqui, imaginar o quê? Mano Vamos lá, tá ligado? Eu curti muito Eu praticamente Eu basicamente curti muito, tá ligado? Como eu já falei no vídeo anterior Eu curti muito essa ideia, tá ligado? Que eles transmitiram Agora é outra cor atrás, tá ligado? Mas, mano, ele deu sentido tipo assim O nome dele, tá ligado? O nome dele artístico é o quê? Teto O maluco tá o quê? Lá em cima, mano É muito foda Eu nunca iria pensar isso, tá ligado? Se meu nome artístico fosse esse Eu jamais ia pensar isso E eu falo, mano Vou colocar Vou ficar de cabeça pra baixo lá, mano Porque meu nome artístico é teto Eu vou ficar no teto Mano, muito foda, tá ligado? Eu achei muito foda Tem muita pessoa que deve achar Isso é uma bosta, né, mano? Eu achei muito foda Porque a criatividade dos caras foi demais Então, mano, vamos lá Eu achei muito bala, tá ligado? Uma letra motivacional também, mano Que ele passa Ele passa bastante Bastante motivação na sua letra, tá ligado? Bastante Energias boas também Muita criatividade O flow muito foda, tá ligado? O tempo A temperação, tá ligado? Da música, mano Os jeitos, tá ligado? Tem hora que é mais Que a elevação vai um pouquinho Tem hora que vem menos Mano, muito foda, tá ligado? Tipo, um dia azul Mano, muito louca As notas, tudo certinha, tá ligado? Muito foda Eu vi, mano Na maioria, tá ligado? Das pessoas do meu Instagram Colocando Eu falei, caralho, mano Deve ser braba, mano Não, então Veja a hora do meu cabo de rede Chegar logo Pra eu começar a reagir Essas músicas Porque, mano Deve estar muito foda E eu, particularmente Eu curti muito Eu não tinha ouvido, tá ligado? Essa música Tipo, só essa parte Um dia azul Porque em diversos stories, tá ligado? Eu conferia Mas, enfim, mano É um artista muito talentoso, tá ligado? Que esse foi o primeiro projeto Previa Zip Tá ligado? Que ele lançou Juntamente com a 30 pra 1 Tá ligado? Eu espero, mano Que vocês tenham curtido, tá ligado? Essa reação A minha interpretação A minha interpretação na música É... Pela música, tá ligado? A minha interpretação da música É isso aí, tá ligado? É que, rapaziada Já tô quase aqui Tipo, duas semanas já Tá ligado? Sem gravar react Então, tipo assim Eu tô meio bugado ainda Eu sei o que fazer Mas... Faz com menos mobilidade, tá ligado? Mas, enfim, mano Esse foi o react, tá ligado? De hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Deixa o like Compartilha com seus amigos, familiares Com o cachorro, todo mundo Se você colocar o cachorro pra assistir Ele vai assistir Vai falar Mano, esse cara é muito bom E outra Meu Instagram tá aqui embaixo Beleza? Caso você queira seguir Segue lá Tá ligado? Pra dar uma força Pra nós chegar nos 10k E colocar, mano Arrasta pra cima aí Que já sai o vídeo novo Tá ligado? Não veja a hora, mano E é bem mais fácil Pra chegar em outras pessoas também Fechou? Um beijão no seu coração Que você me acompanhou até aqui Demorou? Não se esquece de se inscrever Deixar o like Compartilhar com todos os seus amigos Familiares e todos E... É nóis Valeu Bom dia Z Tchau 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 Obrigado.